Fala galerinha que assiste o meu canal Oi? É meu canal? Não, é meu Gente, Thiago está aqui mais uma vez Pra quê? Pra fazer as unhas Pra quê? Pra pagar mico Pra quê? Pra passar vergonha, né? É o que eu venho fazer aqui Gente, vocês pediram muito, trouxe ele de volta para fazer a versão 2 Do Fazendo... Namorado fazendo as unhas Quem não viu o primeiro, corre, porque eu apavorei Vamos ver se nesse, olha só Esse vídeo, peguei as unhas que vocês me mandaram lá no Instagram Por direct, desafiando o Thiago Então foi um desafio meu e de vocês pro Thiago Vamos ver se dessa vez vai... Vou apavorar Manjo muito de fazer unhas Fiz vários cursos Eu fiz a unha quando era criança Não esqueçam de clicar muito, muito no gostei E vamos lá conferir o vídeo Deu? Posso começar a apavorar já? Então vamos lá para o primeiro desafio Eu vou começar de leve com o Thiago Só pra ele não se assustar e não ir embora Antes de terminar o vídeo E essa unha foi da leitora Thay Evelyn Vou dar pro Thiago assistir o passo a passo É só aquilo? É Eu vou fazer mais do que aquilo Vou fazer até olho no gato Então tá, então vamos lá, vamos ver Eu não vou precisar porque isso aqui são para os fracos Ai meu Deus Sai os cantinhos que não vai limpar não? Não vou precisar porque eu sou muito bom Eu não erro nem nos cantos Meu Deus Quem vê assim pensa que eu manjo pra caralho Vou começar passando isso aqui, ó Se chama esmalte Ei, calma que vai dar certo isso, tá? Eu nem quis cantar pra dizer que tava fácil Ih, ó Não tá bom assim? Tá, horas de você que manhã Tá uma bosta isso aqui A outra vez tu falou que não ficava passando Tem que esperar secar e passar na segunda, né? Mas tira esse cantinho ali primeiro Ó, a outra agoniada já vai começar Mas a unha sou eu, quem quer dar palpite é ela Eita que eu já caguei a unha aqui Vamos lá, pra mais uma cena É ruim, amor, pra eu tirar isso aqui, ó Não é assim que se tira Isso, deu Aí o resto tu tira depois Ficou bem bonitinho Falei que hoje eu vim pra apavorar Quem vai lançar desafio pra ti vai ser eu agora Agora é esperar pra fazer o gatinho Então vamos lá Começar o meu gatinho Para de mexer o dedo Eu não tô mexendo Meu povo, segura o Tiagão Falta a orelha, né? Sai da frente Que atrás vem o Tiago Ó, a partir de hoje Segunda-feira vai ser comigo Vai mais com a Jana Vai dizer Esse gato tá meio torto, na real Preciso arrumar esse gato, amor Não, não vai arrumar Que vai piorar Não vai, amor Meu, a hora que eu olhei ele Eu vi que esse gato ele tá meio Assim, né? De ladinho Tá bom O gato é meu Ele fica do jeito que eu quero Essa unha tá finalizada Falta o que um Extra brilho, né? Vamos deixar o extra brilho Pro final enquanto seca Vamos pra próxima unha Tô limpando as ferramentas aqui De um bom Gente Mandei já a próxima unha pro Tiago Pro celular dele Foi a Mariana Nascimento Que mandou Mas outras meninas também mandaram essa unha E eu fiquei bem assim Curiosa pra ver se ele vai conseguir Vai lá Quem tem dúvida Diz aí pra mim Vamos ver Essa vez eu preciso Deixa eu secar, né? Pra passar uma cizinha daí Tá agoniadinha, né? Tô Não, limpa e limpa primeiro O desespero da pessoa Bota de novo Não, limpa e limpa primeiro Não, limpa e limpa primeiro Senão você vai cagar tudo É, mas cuidado Pra não estragar tudo ainda Então para de mexer aí Quase estragou Aqui meus amigos A gente cuida Do bem-estar do paciente Paciente É, aí agora Você não precisa passar assim bem nos cantinhos Passa mais aqui no meio Pra que cria safada Uma coisa que eu odeio É quando eu vou fazer onde alguém A pessoa fica no palpite Isso aqui, ó Pra você chapiscar o... Chapisca o esmalte aqui no negocinho Não tanto assim, né? Chapisca? É, coisa de pedreiro Ai, tô apreensiva Sabe quando vai decidir a montanha russa ficar com medo, então? Eita, Giovana Tá bom, depois tu pega o esmalte Ô, quem tá fazendo a unha sou eu Dá licença? Essa... É a Fernanda que mandou? Quem que mandou? Mariana Mariana? Mariana me sacaneou Mas eu vou te caçar no Instagram Tá tranquilo Tá bom Que detalhista que ele é Dá licença Isso aqui é uma prova de fogo Agora é, os tracinhos pingados Para tudo, cara Nem eu acredito Próximo? Vambora Gente Tiago tá saindo muito bem, né? Mas eu muito de unhas O quadro vai ser meu segunda-feira Não Ele vai roubar meu lugar, gente Socorro Gente Tem mais um desafio É da Bianca Sheeran Não sei se é assim que se pronuncia Ela me mandou um vídeo Que tem várias unhas Mas eu peguei E aqui fica a foto da capa Já mandei pro Tiago Vamos ver Dá um look É esse olhinho aí Vocês precisam ter uma parada dessa Ai, cara Que vacilo E obra de arte Vou expor isso Ficou, ó Uma bosta Na unha concluída, rapaz Olha Vou te contar Eu achava que o Tiago ia bem Mas não esperava que ele ia tão bem A do gatinho Eu imaginei que ele ia se saia muito bem Agora Essas duas E olha só Eu tinha pensado no Tiago fazer quatro unhas Só que esses três modelos Já foi super bem elaborado E levou um tempão Mas Para completar Essa daqui O pedido que várias meninas fizeram Era pra fazer francesinha Eu imagino que depois dessas Francesinha seja moleza pra ti But Vamos ver Vamos lá Agora é francesinha A francesinha é o que? É branca ou o que? Não Branca é na ponta, né? É Um rodizinho aqui Vamos lá Rapaziada Eu nem falei nada pra ele Qual que era a primeira Ou não Ele tá indo Pelo que ele acha que é Desenchar com o meu dedinho Será que você vai Conseguir fazer A francesinha? Conseguir fazer até A italiana Que bosta Ai cara Tem que ouvir umas coisas dessas Então o que? Faz do jeito que tu acha bonito Fecha a conta Passa a régua aí Porque eu já acabei Gente Olha isso As unhas feitas pelo Thiago Agora é só finalizar com a extrabrinha Isso aí Dá pra acreditar que foi ele que fez Gente Tá registrado Tá gravado Não tem como ninguém falar Que não foi Gente A gente esqueceu de colocar Pra filmar nessa câmera Mas o Thiago Passou um extrabrinha Já passou Um medinho Manjo horrores, né? Esse vídeo merece Ou não merece um like, hein? Eu mereço, né? Eu mereço Mostra quantos likes eu mereço Me diz Gente Se vocês gostam de vídeos assim Mandem mais desafios Que a gente pode gravar mais vezes Se você tá chegando agora no canal Não esqueça de se inscrever Ative as notificações Está sempre rolando vídeo por aqui A gente espera que vocês tenham gostado Essa brincadeira O Thiago arrasa muito, né? Qualquer dia desses Eu vou desafiar ele Fazer uns penteados no meu cabelo Joguei assim Não, de hoje já tá bom, né, galera? Joguei ideia Joguei ideia pra elas Obrigada, amor De nada Gente Até o próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau